Acabamos de encontrar aqui um GameCube de procedência duvidosíssima Achamos aqui um Nintendinho Doença de Pokémon de origem duvidosa PSP nervudo Controle de Xbox branquinho Controle de procedência duvidosa Controle Frieza edição dourada Pokémon temos que pegar, eu sei Tá começando mais um vídeo do U Colecionador e você confere agora! Você sabe que eu não quis colocar a musiquinha, né? Eu mesmo narrei ela agora, né? Quanto que tá saindo um controle de procedência duvidosa dessa, tio? 10 reais 10 reais? Rapaz, o negócio tá de graça mesmo, hein? Agora, esse aqui é uma doença braba Esse aqui é um Pokémon Esse aqui parece que é piratinha, né, tio? Pirata É pirata? Quanto que sai a oportunidade dessa? 80 80 reais, gente, e aí? Você pagaria... Tá salvando Tá salvando É importante que alguém vai ter que salvar isso aqui, mano Um Freeze Edition desse aqui Sai por quanto aqui um controle desse? Todo amarelado Na verdade vai junto com o game Ah, vai junto com o game? Quanto que tá saindo o game aqui com controle de origem duvidosíssima? Nem parece mesmo 380 380, carai Nada muda aqui na Feira do Rolo, mano Esse aqui, ó Esse tá super barato Isso aqui é uma oportunidade Uma iguaria Quanto sai a oportunidade dessa? 70 reais? Meu Deus do céu, mano Ajuda a nós aí E agora Esse videogame Que tem cor desse controle Quanto que sai a oportunidade dessa? Isso aí tá sendo 500 500 reais? Tá mais caro que o Mega Drive? Mas o Mega Drive é o melhor que o Nintendinho? É mesmo, né? Gente É Deus, filho É Deus, mano Quanto que sai agora um controle de Playstation 1 desse? Original Pesadinho Nervudinho De época 130 130? Um controle de Xbox desse sem botão que supostamente talvez não funcione Ainda precisa de pilha Precisa de pilha Quanto que sai que você falou? 70 e ganha as pilhas Ainda ganha as pilhas Fecha Agora aqui sim, ó Oportunidade Nervu da Mosca Branca Quanto sai uma dessa aqui? Isso aqui é 20 conto, sim 190 190 Meu Deus do céu, misericórdia Eu vou até ir embora da sua banca aí, mano Cê é louco, pai O que que tá acontecendo no rolê, mano? Cê é maluco, velho Vambora, pai Vá Rapaziada Essa daqui é a Pokémon Stadium Essa daqui tá 40 conto E outra 40 não 80 conto Tá com a label zoadinha International Superstar Soccer De boas aqui Outra avião na feira do rolo, filho Peguei no cantinho Essa daqui tá 50 conto também Um jogão esse aqui Um clássico Cê sabe que Playstation 2 é coisa boa Esse aqui tá saindo 280 reais Na caixa Uma oportunidade que a gente encontra aqui na feira do rolo, mano Esse videogame do Pocahontas aqui, pai Esse aqui não vende nunca, hein, mano E esse aqui, ó É de origem duvidosíssima Mas já tem um tempinho Já tava fazendo aniversário aqui na feira do rolo, mano Ô, tio Deixa eu ir lá Porque o vendedor não quer trabalhar, não A banca tá abandonada aqui Quanto que é a oportunidade dessa daqui? 70 70 conto? Caralho, preço de Mega Drive? Isso é o Brasil que a gente quer, hein, mano? E aí, chat? 70 reais aqui um Atari de origem duvidosíssima Roda jogo até de Play 5, né? Esse aqui, né? Você não foi no... Você não saiu daqui ainda É, então É o Brasil que a gente quer E quanto sai um Xbox desse seu aqui de origem duvidosa? Esse? Esse sem funcionar nada Sem funcionar? Tá funcionando, cara Tá funcionando nada 380 380 Caramba, então quer dizer que o Nintendinho da sua banca é mais caro que um Xbox 360? Feche! Preço de nóis aqui, mano É, aqui, opa E o Whistle? Quanto sai os coloridos? 120 120 E o preto? 130 130 Então tá aí, ó, gente As oportunidades, tá nervuda E outra, eu queria mandar um salve pro Fábio Salve, Fábio Obrigado aí pelo carinho Tamo junto aí A banca dele, ó É, de cara picoiba também Vida em perigo, ó E outra Veio aqui pra feira Já cola aqui na banquinha do Fábio Tem várias coisinhas de procedência duvidosa Os preços que ele fala tudo mentira, viu? Não, e detalhe Eu tô indignado que um Nintendinho custa 500 conto E o Xbox? 300 Como pode um negócio desse, mano? Gente, ó Dedo no like Se tá curtindo Deixa aí Porque isso ajuda demais Combinado? Dá essa força pra nós Que nós estamos nessa luta aí, ó Só vamos Rapaziada, olha só A gente encontrou um cachorrinho aqui De origem duvidosíssima Esse aqui, ó Ele é feito no plástico mesmo Mas assim, legal, hein, mano? Tem, parece que um botão de liga e desliga aqui Sei lá, ó Um compartimento aqui pra guardar treco Diferente Quanto que é um cachorrinho desse? 100 conto Um cachorrinho desse Mas late mesmo? Já vem com 1kg de ração? Uns 10kg de ração? É vacinado É vacinado já, né? E esse carrinho aqui? Essa Lancia? Quanto que é um desse? Não, pode ficar sentado Deixa eu trabalhando sozinho Olha eu destruindo uma banca aqui, ó Um Batman desse Olha o Batman pesado Tá pegando fogo debaixo do sol, hein, mano? Esse foi o Batman do filme, né? Do que lutou com o super-homem E ganhou ainda, né? É, miséria mesmo Quanto que é o carrinho desse? 40 40 reais E uma bomba dessa aqui Do Super Mario Original Original? Cadê o selo Nintendo? Ó, Super Mario aqui, ó Me lasquei Original mesmo Confia Brasil que nós queremos A bomba do Super Mario Tem uns outros carrinhos aqui, gente Quanto que é uma banana dessa? Super banana É o banana sem pijama Gente Assistiu até agora? Digita a palavra banana no comentário É, vai censurar o vídeo Por causa dessa banana aí, ó Mas digita a banana no comentário aí, ó O que que é pior? Essa banana Ou esse Mario descendo aqui, pai? É, cara Diz que eu tô falando Tem um nóia aqui Diferente aqui, ó Um Bakugan É, cara E o Guiô ou Bakugan? Põe a sua opinião no comentário Eu prefiro o Guiô Mas Bakugan também é legal, hein, mano? Ó lá Lá vem, lá vem, ó Ah, tá caindo Mas acho que colar Ah, tá caindo colar, né? Danada E um tucano desse aqui? Esse aí 40 Tem esse Hércules aqui também Esse aqui é 5 Esse aqui? É um pouco mais É um pouco mais Não tem nada de 5 contas na sua banca, mano Porra, ajuda a nós aí, mano Tem que levar agora? Ah, mas eu não gosto de Thundercat Põe Thundercat no comentário aí, gente 5 contas aí, ó É quem curte Thundercat É oportunidade, mano Então tá aí, ó Ah, e um balde... Eita, peste E um balde... Olha o controle do Super Nintendo voando aqui Tá meia hora voando Tá meia hora voando o controle aqui na banca Quanto que é? Isso aí é 90 90 Não, não Mas aí não Aí tá errado Esse é 90 E esse outro aqui É 60 conto? É, então vamos fazer 90 os dois Faz 90 os dois Esse é pirata? Não Original Original mesmo? Caramba Então... É o Super Pânico O pessoal não pega muito pra jogar Porque o cabo é curto Ah, tá Porque o cabo é curto Então um é 90 E o outro é 60 Não, agora tá doido Mas aí tem um vendedor aqui Pra ajudar Ele faz 90 cada um É oportunidade Sempre ao encontro do mais raro Participe do nosso canal Um galo aqui Eita preuga, mano Meu Deus do céu, mano Rapaz, esse aqui é pesado Fecaval, pega aqui É, pô Arruma aí que ele vai cair Arruma aí, né 200 reais, mano É muito pesado Cuidado, hein É perigoso você cair Você não vai aguentar, não 200 reais aqui E é de ferro purinho, mano Esse aqui é um iPhone iPhone zero, esse aí iPhone zero Menos um Menos um, esse aí Da hora Quanto que é um iPhone desse aqui, pai? 20 conto Tem WhatsApp? Tem, lógico que tem Confia Ó, tem até um volante aqui, ó Verdadeiro Esse é da Multilaser, ó Tem um controlezinho também De origem duvidosíssima Esse controlezinho também É diferenciado Ó, Fecaval Leva um volante desse aqui, mano Ó, que da hora Tem um volante parado lá em casa, mano Tem uma de origem duvidosa Quanto que é um volante desse aqui, pai? 200 conto 200 conto, é Tá barato, não tá caro Tem até uma raquete A raquete também é 200, não, né? Ah, 200 o paro A raquete também é verdadeira Ó, Alice, fica aqui Pera aí, fica parada É metade de você Segura a raquete dessa aí, Alice Pra ver E aí? Aguenta? A primeira bolada que vier Desmonta ela Ó, é aqui, ó É câmera aqui de youtuber Aqui, ó Quanto que é uma câmera dessa aqui, pai? Ah, sem conta aí Ah, sem conta É a verdadeira Funciona? Funciona? Tá funcionando ainda? Garantia de 3 anos? Brasil que nós quer? 3 anos também é foda, né, pai? Um beijo Que demais! Rapaziada, acabamos de encontrar aqui um GameCube De procedência duvidosíssima Esse aqui É procedência duvidosíssima Máximo Duvidoso é o Cacete GameCube De procedência Puríssima, né? Podemos dizer assim Borracha, por que que ele é dessa cor? Puríssima também quebra? Porra, mano, aí não dá Essa caixa é original dele? O que que é? Será que é aquelas versões do AliExpress? Com a carcaça colorida? Essa carcaça colorida Vem nessa caixinha Certo Mas essa é nova, essa carcaça? Essa carcaça é nova Ah, tá Tá desbloqueado Com o modo E assim, ele Roda o que? Roda só o GameCube Ou roda alguma coisa mais Nesse desbloqueio? Só o GameCube Só o GameCube E qual que é o valor de um? Ah, tem esse aqui também Tem um memory card também De procedência duvidosíssima Também Ah, tá Então não precisa mais usar o CD Então, gente Coloca aqui os jogos Aqui dentro do SD Card E só coloca ali Aqui você põe um cartão de 1 giga De 500 e poucos giga E vai ser feliz, né? Gente Se alguém souber Quantos jogos tem O full set oficial do GameCube Já põe pra mim no comentário Que eu vou deixar fixado O seu comentário no topo Combinado? Rapaziada O Borracha emocionado Acabou de fazer Uma aquisição nervuda Sabe quanto que ele pagou Nessa oportunidade? Quanto que você pagou Nesse GameCube, pai? 1,350 1,350 Com frete grátis O importante é isso, né? Esse é o Brasil Que a gente quer, mano Ah, tem um negócio Pra colocar Ó Tem uma mesinha Ah, é nada que o GameCube Fica assim? Modo nervudo? Olha É nada Ele vai derrubar Seu videogame no chão, tá? Ele vai derrubar Seu videogame no chão Se eu fosse você Não deixava ele fazer isso, não, pai Ele vai derrubar Seu videogame no chão Olha lá, ó Olha lá Olha lá, mano Não vai conseguir, pai Bota a pressão Bota a pressão, pai Bota a pressão Bota a pressão Ele não conseguiu ajuda ainda, mano Pediu ajuda Tem dois tentando Vai cair no chão Confia, pai Confia Ele tá tentando Os dois tão tentando Não tão conseguindo As emoções tão fortes Confia, pai Digita GameCube No comentário Tá tentando Tá tentando Tá passando vergonha O vídeo tá rolando Confia, pai Eles estão Eles estão Bora, borracha Bora, bora Henrique Beira Mano GameCube Wins Quando eu era um filhote Fecaval é o caralho mesmo O bichinho ainda tá chorando o preço ainda Já tá chorando o preço ainda Fala, é chorão pra caramba Fala, fala, fala É, caramba Eu não compro nada Mas o Fecaval, filho Ele é a sujeira em pessoa Ali se mostrando pra gente Uma luminária Que sai cheirinho É isso mesmo? Ela trocou no boneco Trocou no boneco? Caralho Você já tá nesse nível Pagou um real Então ele é uma luminária pra casa? É Deus purinho nessa obra, hein, mano Tão falando que a mesa tá torta Por isso que não funciona Tá lá, pai Vai cair no chão, mano Eita, cuzão Agora sim o GameCube ficou bonito, hein Procedência duvidosíssima Esse é o Brasil que eu quero, mano E aí, gente Vale a pena comprar um GameCube assim Na Feira do Rolo? Esse é o verdadeiro, hein, mano Borracha que pegou numa oportunidade Aí, ó Tá danado aqui Como que é seu nome? Eduardo Eduardo, aí, ó Presentando Participando do nosso vídeo Obrigado, hein Foi ele que comprou aqui o GameCube Botou a vida em perigo E, ó Tem que se inscrever no canal, né Já tô inscrito Desde 2 mil inscritos Tá certo Desde 2 mil Mais de 50 52, já, é Obrigado, ó 50 mil inscritos Depois ele tá aqui, pai Confia Aí, ó Rapaz, a gente falou que a mesa tá ratorta O bicho foi lá pegar um nível Pra ver se a mesa tá ratorta ou não O bicho é brabo mesmo A Feira do Rolo tá outro nível E outra Assistiu até agora Digita a palavra GameCube no comentário Que eu vou deixar um like, um coraçãozinho Rapaziada Colocou GameCube no comentário Vou deixar pra vocês os últimos vídeos Os cards estão na tela Se você acha que o meu trabalho vale a pena Considere se tornar um membro Né Ou ajude com o Pix o colecionador Qualquer valor ajuda demais E isso fortalece o rolê, tá, gente Então, dá essa força Se você tá gostando desse padrão de edição novo Já comenta pra mim Porque o vídeo tá cada vez mais dinâmico Beleza? Muito obrigado Deus abençoe todo mundo E aí E aí